Por isso, o autor de Hebreus diz, irmãos, observem atentamente essa vossa vocação, a nossa vocação celestial, tendo Cristo como esse grande sumo sacerdote. Ele usa uma palavra grega aqui, considerai atentamente, que é a palavra katanel. Essa palavra significa concentrar totalmente, não tire os seus olhos daquilo que você está fazendo. Não sei se você já teve essa experiência, mas é maravilhoso quando você está concentrado em alguma coisa, às vezes na leitura de um texto, e algo acontece ao seu redor e você nem percebe tamanho, grau de concentração. Essa é a palavra usada, olhe para Jesus, olhe para Jesus, concentre-se em Jesus. Deus, deixe essa armadilha egocêntrica de olhar para os seus sentimentos, para aquilo que você acha, para aquilo que você pensa, para aquilo que você deseja. A prioridade é o reino, e o reino tem rei, e o rei é Jesus Cristo. Somos servos dele. Servimos a ele. O que o desigrejado precisa ouvir é essa palavra libertadora, porque não tem armadilha pior do que viver buscando agradar-se a si mesmo. Por isso o versículo 2 diz que Deus é fiel. Olha o que diz o versículo 2. O versículo 2 diz o qual é fiel. Nosso Senhor. Que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Se você quer buscar o exemplo de Moisés, o autor de Hebreus diz. Se vocês estão olhando para Moisés como um exemplo, olhem para o fato de que Moisés era fiel a Deus. Aonde Moisés era fiel a Deus? Moisés era fiel a Deus na casa de Deus. Onde Moisés manifestava a sua fidelidade? Na casa de Deus. Não, eu quero ser fiel ao Senhor lá no meu trabalho, mas eu não quero ir à igreja. Eu quero ser fiel ao Senhor, eu sou até fiel ao Senhor lá na minha escola, mas eu não quero ir à igreja. Eu sou fiel ao Senhor lá no meio da minha família, mas eu não quero ir à igreja. O autor de Hebreus diz, você olha para Moisés, o grande exemplo de fidelidade. Eu quero te dizer uma coisa, a fidelidade de Moisés, lá em Números, capítulo 12, verso 7, vai deixar isso bem claro, estava diretamente ligada ao seu serviço na casa do Senhor. Simon Kistemacher, um comentarista bíblico, vai dizer que este termo, casa de Deus, significava a família de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, Moisés amava a casa de Deus, Moisés amava o ajuntamento do povo, Moisés amava estar com o povo, e o povo que Moisés servia não era um povo fácil. Era um povo murmurador, mas ele continuava servindo. Porque nós não servimos pessoas, nós servimos a Deus, servindo as pessoas. O apóstolo Paulo diz, eu não estou preocupado em agradar a qualquer ser humano, a minha preocupação é agradar a Deus, porque se eu viver agradando a Deus, quem for de Deus, vai se agradar da minha postura. Deu para entender? Moisés, então, é esse grande exemplo. Olha o que diz o versículo 3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Você acha que Moisés, que cuida da casa, deve receber a nossa honra por toda a nossa herança espiritual, diz o autor de Hebreus, muito maior honra é quem estabeleceu a casa. Tem gente que se torna desigrejado porque o pastor pecou. Quantas igrejas e quantos ministérios afundaram porque um pastor, um líder errou. A pergunta é, quem era a prioridade na vida dessa pessoa? Era o pastor ou era Cristo? Portanto, os irmãos aqui dessa carta estavam olhando muito para Moisés e pouco para Cristo. E o autor diz, olhem para o Senhor. Podem olhar para Moisés como exemplo, mas não se esqueçam que ele era o servo da casa e o dono da casa é Cristo. Nós somos servos aqui dessa conferência, mas o dono dessa conferência é Cristo. Você é servo do Senhor Jesus na sua casa, mas o dono da casa é Cristo. No seu trabalho, você serve a Cristo, o dono lá do seu trabalho é Cristo. Nós precisamos resgatar a dignidade do nosso rei em todas as coisas, em todas as coisas. Eu tenho um amigo, que é também pastor. Há uns anos atrás, ele levou o carro dele para fazer uma pequena revisão na concessionária. Era uma concessionária grande. E ele chegou com o carro dele, ele colocou lá o carro dele, carro muito velho. Ele é pastor, isso não está nem em falar. E ele falou, olha, eu vou deixar aqui. O cara, não, isso é coisa simples. Ele foi trabalhar, no final da tarde ele voltou e ele pegou o carro. E o rapaz falou, lá no caixa está a fatura, vai lá pagar. Quando ele chegou para pagar a fatura, era uma fortuna. E ele discutiu com a pessoa, mas não é possível, isso aqui é caríssimo. Não era uma coisa tão simples. Não, isso aqui é caríssimo. Olha, mas ele ficou muito irritado. Ele me contou isso. Ele me contou. E ele disse, Leonardo, eu fiquei muito irritado. Eu fiquei muito irritado. E eu falei coisas muito pesadas. Eu chamei eles de coisas assim, desonestos. Que palavrão para pastor é isso, né? Desonesto. E o sujeito, né? Respondeu. E ele pagou, dividiu no cartão de crédito, entrou no carro chateado e foi embora. E ele disse que no caminho ele se lembrou, no coração dele, da palavra de Deus. E ele se lembrou que tudo que ele tem e tudo que ele é, vem de Deus. E ele ficou tremendamente envergonhado. Ele disse, Leonardo, era como se Deus estivesse falando claramente os versículos bíblicos pulando dentro do meu coração. Tudo que você tem é meu e você está brigando por aquilo que é meu? Dando mau exemplo, volta lá e pede perdão. E ele voltou. E quando ele entrou na concessionária, o gerente da concessionária estava ligando para ele, no celular dele. E ele olhou para o gerente e disse, ah, que bom que você veio. Ele falou, desculpa, eu vim pedir desculpa. Não, nós é que temos que pedir desculpa. Não, eu que tenho que pedir desculpa. Não, nós é que temos que pedir desculpa. Não, eu que tenho que pedir desculpa. Não, eu que tenho que pedir desculpa. Não, demos a fatura errada. O conserto do seu carro era coisa assim de 27 reais. Cancelamos já, foi um erro do sistema. Aí fica aquela, né? E ele entrou no carro e ele foi embora. Feliz. Passado alguns dias, ele está parado do sinal vermelho, numa avenida importante. E ele disse, Leonardo, eu estava todo tranquilo, cantando louvores. E eis que de repente, eu olho pelo retrovisor e vê um carro a toda velocidade. E eu disse, não vai conseguir parar, não vai conseguir, não vai conseguir. E o cara, na traseira do carro dele. Ele arrebentou com o carro dele. Ele foi jogado longe. E ele esquentou. Não é possível parar do sinal vermelho. E ele se lembrou. E antes de descer do carro, ele acalmou, respirou e disse, Senhor Jesus, bateram no seu carro aí atrás. Prioridade do reino é isso, meus irmãos. Tudo o que temos, tudo o que somos, pertence ao Senhor. Quão mais leve fica a carga. Quão mais leve fica a carga. Quando a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos com que é a vez de comer, beber, vestir. Eu sou o Senhor da sua casa. Eu sou o Senhor de tudo que você tem. Eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Que Deus é o seu. Que Deus é o seu. A gente olha para o desigrejado e diz que Deus é o seu.